O deslike é o caminho para o lado negro de quem tem medo O deslike leva a raiva, a raiva leva o ódio E o ódio leva ao sofrimento Você quer sofrer? Então deixa o like Ai, a Rede dos Líder passou por aqui, né? Fala um pouco pra vocês, galera Estamos hoje com um lançamento muito aguardado para o Android Que é o Assassin's Creed Identity Vamos lá, eu só pulei uma partezinha, galera, do tutorial Que é ensinando a bater, ensinando a subir na parede Coisa bem pequenininha mesmo Já que eu tô criando o nosso perfil aqui agora Já botei o nome dele, Letrasco Eldroid Temos esse amódulo aqui, ladrão, que tá bloqueado Tem o amódulo trapaceiro, lâmina sombria E o ex-sandecido, né? Arremessa facas, eu gosto mais desse aqui Arremessa facas, né? Vamos botar esse, então É... Estamos criando agora, né, galera? Meu nome vai ser esse Novo nome Vou botar o nome de... Chulipa Como sempre, Chulipa É um nome épico Chulipa Chulipa Escolha o rosto do seu assassino usando as setas Beleza Tá com um bigodinho aquilo ali, né? Será que tem um negão, velho? Tem que ter um negão, velho Vou botar isso aqui, galera Eu botar um negão, sou negro, tenho que usar negão também Vamos conhecer o jogo, né, galera? Essa é a primeira gameplay, só conhecer o jogo Vamos explorar aqui, tá mandando a gente explorar já Corrompidos, missão e história É uma coleção de eventos passados que você vai ver novamente Beleza, vamos lá Missão e história, então Continuar Beleza, galera? Começando aqui Na história da descrição dizia que Três mercenários entraram na cidade, né? Roubando toda a cidade E como assassino, a gente Era o único que tinha o dever De pegá-los, né? Vamos ver se ele sobe aqui na parede Já Opa, subindo sim Vamos pela janela Olha aqui, ó Opa, sério que eu pego ele por trás aqui, galera? Eu ainda não tenho as manhas, viu? Aê! E eu não tenho as manhas, não Já matou o cara Aqui tá rodando bem legal, né, galera? Os gráficos tão bem legal Eu tô rodando no NVIDIA Shield TV Beleza, tem mais uns dois ali embaixo, né? Olha, tá na escada o outro ali Vou descer aqui Eu não sei se ele se agacha, galera Vamos lá Sai da frente, mulher Olha, ainda bati no cara O cara não viu, velho Faleceu Faleceu, galera Agora vamos pegar aquele outro ali Essa missão vai ser bem fácil A primeira missão, galera Do jogo Vai ser bem maroto Tá fácil pra caramba, né? Ah, galera Eu pulei na frente dele Foi que nem um surprise Corre Corre pra ficar escondido Beleza Ele tá no livro Eu aviso Você está exposto Eu não estava mais, meu filho Eu estava exposto Os guardas estão em alerta Não tem problema Eu não sei se tem um botão ainda De se agachar, né, galera? Conhecendo o jogo agora Mas com o tempo Eu vou ficar pró Nossa, tá muito bonito Isso aqui, galera Ah, aqui um lugarzinho Que eu posso me esconder Se eu quiser, eu acho, né? Na moita Aí Você está anônimo Agora pode sair Ah, tem uma bolinha pra gente ir lá Vamos lá, então E aí, senhor Consegui aquela bolinha ali, galera Essa bolinha vermelha aqui Vocês estão vendo na tela, né? Vamos pelo telhado, né? Que é mais emocionante Vamos ver se ele vai pelo telhado Sobe aqui Isso, garoto Galera Eu peguei esse jogo na Play Store Por 20 reais Achei um preço bem legal Mas se vocês estiverem Sem dinheiro mesmo, galera Eu vou deixar o link lá no blog Pra vocês, ok? Pra vocês pegarem tranquilamente Mas olha Quem puder comprar, galera Vale muito a pena Tá barato E o jogo tá top Lembrando que tem as requisitos mínimos Tem um parceiro meu O AD Games Que ele fez um vídeo Falando das especificações Que você tem que ter Pra jogar o jogo Se você quiser pode passar lá No canal dele Que é muito legal também E aí você pode ver Se o seu celular tá apto Eu sei que tem que ter Pelo menos 2GB de RAM, galera Ele fez um vídeo lá recentemente Acho que ontem Falando disso Eu até curti Foi bem legal Também tem o WordApp Zero Também fez um vídeo Sobre as especificações dele E também sobre o 1KILLER Que vai ser o Multiplayer, né galera Em breve Eu vou trazendo pro canal aqui também Já tá saindo uma nova versão A 5.0 do 1KILLER Galera, muito obrigado A todo mundo que já Eita, os caras notaram, velho Ó os guardas aí em alertas Eu matei os caras na frente dos guardas, velho Toma Toma Facinho Nossa, foi só duas lapadas Com a minha peixeira aqui A peixeira da morte Os guardas estão alertas Eu preciso pegar um lugarzinho Pra se esconder Aqui, eu posso me esconder aqui também, né Sentado E pá Ninguém tá vendo nada Pronto Já estou anônimo, galera Vamos matar os outros aqui, né Os outros mercenários Bem legal a cidade Muito obrigado a todo mundo que curtiu, galera Na página do Facebook Lá, minha postagem Porque eu tô concorrendo a um 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 CPU Cooler Que eu tô precisando muito pro PC Quem puder curtir, galera Vai lá no Facebook E dá uma curtida no meu comentário É só isso E já vai me ajudar bastante Eu tô a 15 curtidas do Dos primeiro colocado Tô em segundo colocado lá Eu preciso muito desse CPU Cooler, galera Pra poder Substituir no meu PC aqui Senão a bomba pode vazar, galera E como eu faço vídeo todo dia Isso vai ser um desastre Pro canal aqui, né Beleza Tem um cara que tá lá em cima, galera No telhado Eu vou subir aqui Esse cara é ninja Já vai subindo pelas janelas Eita Eu vou aqui Eu vou ficar escondido aqui, galera Quando ele passar É Mil Plunk Chulipa Nele Aí, saí É agora É agora, meu filho Toma Morreu É tipo animação, galera Tipo Mano Combat 5 Então não dá pra girar a tela Quando ele tá dando uma facada Olha Tem outro mercenário ali Mercenário Ele tá ali embaixo, galera Opa, já pulei na facada, mano Que voracidade, hein Mata os mercenários Restantes 1 de 2 Beleza Vamos subir por trás, né Galera Vamos ver se dá pra subir aqui Eu empurrei a mulher A mulher quase caiu Foi mal, moça Cadê esse viado? É pra matar o guarda escondido Ele tá sozinho Toma Peguei o guarda escondido Aí, matei os mercenários, galera Mata os mercenários Estão mortos Se aproximindo do portão da cidade Nossa, tô ficando lá longe do portão O portão tá lá, eu acho Vamos lá, chegando no portão, né, galera É bom ir esbarrando com a galera Ei, senhora da frente Licença, moça Essa aí é dura na queda Essa aí não caiu, não, né Chegamos no portão da cidade De Monteregione Monteregione Missão sincronizada Ou seja, missão cumprida, né, galera Beleza Cumprimos Digamos recompensas Recompensas do desafio Vamos lá Retornar ao ônibus Vamos pra missão mesmo Sangue curativo Incapaz de fugir com o baú O ladrão permaneceu ilhado Dentro da cidade Depois de justificar o ladrão Como Pietro de Galência O assassino lançou-se Na noite para caçá-lo Beleza, vamos caçar então O ladrão, galera Chulipa Vai pegar o Pietro de Galência Vamos lá Será que eu posso passar por aqui Sem o cara perceber Oi, guarda Eu sou assassino Eu sou assassino Oi, moça Eu sou assassino Moça, eu sou assassino Dei licença Eu sou assassino Vamos subir aqui Vamos subir aqui, né galera Há alguns homens Suspensos na igreja Vamos subir aqui pela igreja Suavemente Vamos descer aqui a igreja Até agora Ninguém percebeu Que eu sou assassino Identifique o ladrão Usando a visão de águia Eita Olha o bandido aqui Eu já subi de frente Para o guarda O guarda vai falar Que porra é essa Você está aqui Subindo na minha Na minha quitanda Deixa eu botar a visão de águia Para ver se eu vejo eles Ora Se eu avesso esse ladrão Olha o ladrão lá Olha o ladrão lá Olha Eu fui vestido pelo ladrão Ah, meu filho Pegue, pega ele Pega ele, chulipa Não deixa ele passar não Oh Ah Chega a divisão de águia Pô, galera Eu tenho que chegar lá Sem ninguém me ver, né Beleza Vamos passar por trás aqui Vamos subir aqui Ah, não Aqui não dá para subir Vamos subir no outro prédio aqui Sobe aqui na janela Ninjinha do além Eu tenho que bater o ponto ali Porque o ladrão Está ali De amarelo Está ligado Quando chegar na área restrita Já bate o ponto Aí bate o ponto Subo aqui Suave Suave Tem um bandido lá em cima Eles estão em alertas E aqueles pontos azuis, galera É o lugar onde eu posso Me esconder, tá ligado? Vou me esconder aqui Aí eu vou ficar anônimo de novo Aí vai descendo Descer Você está anônimo Beleza Vou subir aqui agora Que eu tenho que ir lá Que eu tenho que ir lá Naquele outro lugar Marcando lá no mapa Eu não tenho tipo Um lugarzinho assim Tipo GPS Wow Tem estrelas e luas aqui, né Olha Tem um assassino Tem um guarda ali No telhado Mas eu não posso matar ninguém Por isso que eu estou indo assim Bem devagarzinho, tá ligado? Olha a cidade lá, galera A cidade lá, galera Show, né? Tem que apreciar os gráficos também, né? Caramba Olha a parada subindo ali, galera Se ele me ver Vai ter combate Se tiver combate, galera Eu vou ter que matar E se eu matar Eu falo o desafio, entendeu? Opa Sobe aqui, meu filho Quando ninguém me ver Quando ele virar as costas ali, ó Eu vou lá e mato o ladrão Porque tá ligado que ali é o ladrão, galera Tá ligado? Deixa ele vir mais pra cá, galera Vou ficar escondido aqui no canto Sarrada Dá uma sarrada no ar nele Dá uma sarrada no ar Beleza, galera Sobe aqui já Sobe, sobe, sobe Deixa a área restrita Deixa a área, galera Ó, eles tão me vendo Mas já corri deles Corre, corre, corre Dá uma sarrada Corre, meu filho Sobe, ó Se esconde aí Que eles não podem me ver, velho Você está exposto Beleza Eles tão me vendo Mas eu não posso Facilar, é Deixa eles passarem assim Eita, caralho Corre Corre, corre, cuzão Corre, cuzão Não Não quero lutar com você Deixa eu fugir Deixa eu fugir Aê Deixa eu fugir Deixa eu fugir Eu sou covarde Não Foge, meu filho Isso Eu vou pular aqui, galera No maior estilo Assassin's Creed agora Pulo da águia Se esconda fora da área de fuga Agora vamos deixar Ficar anônimo Beleza Ninguém agora sabe que eu sou assassino E a gente tem que ficar a uma distância de 90 metros Do local Então é só correr Licença Assassino passando Assassino passando Aê Assassino passando, moça Foi mal Quase derrubei você desse cara Mas eu sou assassino Desafio completo, galera Não matei ninguém E matei O tal do Pietro De Galência, parece Matei aí De Galência Isso mesmo Completa a missão Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera Se você gostou Deixa eu gostar aqui embaixo Compartilha nas redes sociais Mostra pra vocês Eu gostei de dar bastante o canal a crescer Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Se vocês querem ser Deixem nos comentários É isso, galera Um beijo Um queijo Fiquem com Deus Falou Tchau 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 Tchau